Olha aí Casa Grande, olha um bom momento do Corinthians, ele já viu a chegada do doutor, já matou de pé direito, ele ficou para o pé esquerdo, vai tocar em cima do goleiro Tonho e o Coringão perdeu uma grande chance. O rebote é da Taliba, tem o doutor, trabalha de calcanhar para trás, soca da roupa direita. Olha aí Jojoca no replay, olha o pé direito do doutor, olha o pé sagrado do doutor na deixada de Casa Grande de calcanhar, olha o Coringão mexendo no placar, essa você não viu Tonho, essa você não sentiu cheiro, olha Sócrates, 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 agora Joca.